O opositor russo Andrei Pivovarov foi condenado esta sexta-feira na Rússia há quatro anos de prisão por ter liderado um grupo pró-democracia. O ativista de 40 anos é o ex-diretor executivo da Open Russia, uma organização entretanto banida. Pivovarov fica também proibido de exercer qualquer atividade política durante oito anos.